Eu sei que a minha esposa tem outra pessoa. Esse é o cara que merece aplauso. Sim, pretinhos, eu descobri que minha esposa está me traindo e não sei o que fazer. A gente conta. Levei meu carro em uma mecânica de um amigo. Chamei ele pra tomar um café. Estávamos ali trocando uma ideia quando eu vi o carro da minha mulher entrar no posto. Olha que gelol na coluna. Achei estranho. Ela não tem o hábito de andar por ali. Não tem carteira. O trabalho dela é em outra região e nós moramos longe daquele posto. Ela não parou na bomba de combustível. Vi que estava no telefone, ficou ali uns minutos. Aí então uma menina entrou a pé no posto. Foi em direção ao carro dela e entrou. Não, mas daí agora crescemos na briga. Ela olhou pra menina, falou algo e deu um beijão na boca dela. Que coisa linda. Até aí tá tudo bem. Ela nunca me disse ou deu qualquer intenção de que tinha atração por mulheres. Não quer te envolver, é o negócio dela. Isso me deu uma sensação de impotência. Eu tava sendo traído pela minha mulher com outra mulher. Ou seja, ela tem algo que eu não tenho. Sim, óbvio. Deste dia em diante eu penso em falar com ela, mas tenho medo de perder a mulher. Já comentei com ela sobre homoafetividade e ela diz que acha um absurdo, que acha nojento e me pede pra nem tocar no assunto. Vê como é que é a vida, né? Bah, que loucura. Passei a seguir o carro dela e ela entrou no mesmo posto, se encontrou com outra menina, foram a um motel. Outra? Outra? Outra. Outra é diferente da primeira. Outra, outra. Ah, mas ela tá numa taradeza. Presta atenção, velho. Foram a um motel, coisa que não fazemos há anos, ela e eu. Ajeitinho na ostra. Pois ela me diz que não é pra gastar dinheiro com essas coisas. Moçel, é legal. Deixa que eu gasto. Esses dias, disse que iria ver o jogo do meu time, mas não fui. E fiquei na esquina. Vi o carro dela sair, até que parou em um mercado. Parou um carro ao lado e dele sai uma menina e um rapaz. Aí pegou preço. Vai lá, vai lá. O cor do detetive é o melhor. Entraram no carro dela e seguiram para um motel. Ah, o inspetor bugi guampa. Eita. Tem uma coisa que eu preciso comentar com vocês. Nosso sexo em casa tem melhorado. Claro. Ela tá treinando mais. Especialmente nos dias em que ela encontra com meninas e agora um menino. É um dedinho no Nescau e outro no Nesquik. Ela chega em casa cheia de vontade. Isso é culpa. Esses dias ela chegou a falar dormindo um nome. Que delícia. Valter. Jéssica. Ah, agora. Adoramos. Jéssica. Já acabou, Jéssica. E agora pergunto para vocês. Falo com ela sobre isso. Fala. Pergunto quem é a Jéssica. Deixo assim. Arrumo eu uma amante. Isso. Ouço vocês desde os 14 anos de idade. E gosto muito das opiniões e posicionamentos de vocês. Abraços. Pega uma carona na cauda dessa nebulosa e vai voar no lindo balão azul, cara. Acho que ele tem que abrir o jogo ali na janta ali, que pode dar um clima e dar real. Fala e... Eu acho que tem que pegar e convidar as pessoas que ela anda saindo para uma festa na tua casa. Até chegar o magrão estava legal a história. Aí pintou o magrão. Qual o problema, Rafael? Faz um fondizinho com eles. Eu sou a mente aberta, sim, mas assim, não vamos usar da hipocrisia aqui, né? Se ela está traindo ele com outra menina... Não, ninguém pode ser prócter. Aí o cara... O quê? O que é prócter? E prócter? E prócter não. E prócter? E prócter não. E prócter? Isso. Aí com outra menina, tu vai pensar, pô, né? Mulheres mais sensíveis sabem trabalhar melhor. Aí chegou o magrão, tu está perdendo para o meu namorado. É porque vai ver a mulher tem... Não, não. É que três pessoas é diferente de duas. É isso que eu queria dizer. Três pessoas é mais legal. Três é diferente de duas. Ela pegou duas minas e depois um magrão. Não, junto. Era um casal. Era um casal. Ela foi da primeira vez num posto, é um beijo na mina. Isso. E foi para um motel. Aí depois... Outra mina. Outra mina. Outra mina. E o magrão. E o cara? Isso aí. Aí era três. Isso aí. É uma coisa divertida, né? A três é legal. É que com três pessoas sendo duas de um sexo e uma de outro, tem mais possibilidades. Exato. Exato. Dá para se pendurar, dá para pular na cama, um monte de coisa. Mas que coisa, hein? Tem uma vida mais agitada, né? Tem uma vida mais agitada, cara. A gente fica meio depreco no e-mail. Não, mas é muito mais legal. Mas assim, ó. É legal. E a frieza do cara, velho. E a frieza do cara de perseguir, de olhar, de ver o que está acontecendo. Claro, cara. Tem que ter um preparo mental também para isso. Esse eu sou ele, eu vou em direção ao carro, tiro os três de dentro do carro e começo. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar.